Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET Canta Canta Que linda! Viva a florzinha! E aí pessoal, estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos, continue assistindo! Faz um papá para a vovó Ai que delícia Ela vai fazer um papá, vai dar para a vovó com o neném no colo O neném dela ali Ela olha o neném, ela faz papá tudo ao mesmo tempo Né, florzinha? Cadê? Faz para a vovó? Faz papá Coloca o neném aí Agora faz o papá para a vovó Esquece o papá Cadê? Faz para a vovó mesmo Ele está pendando Aperta a vovó Aperta a vovó Aperta a vovó Enquanto eu fazia minha unha, tive que dar uma pausa para a flor fazer a dela A Júlia pintou Olha o pé A unha da mão e a do pé Gente, ela quis Que cor que você pintou? Ajo Que cor? Flor Que cor que você pintou? Ajo Você que escolheu, né? Ela que escolheu, gente Fiz a massagem Subi, coloquei um pijama Aqui Vou fazer minha unha também Aí vou fazer bronze hoje também Vou fazer tudo E já, já Vou para São Paulo E aí, pessoal Estão gostando dos vídeos Dos famosos artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei E segue a gente para mais vídeos Continue assistindo Quem é esse? É o Zé Olha o look para o aniversário Deixa eu mostrar a unha Deixa eu mostrar a unha Parece que ela fez de propósito Para combinar, viu, gente? Olha o vestido, o sapato, o colar Deixa eu me mostrar o colar E a unha Combinando Olha, mãe Cadê o sorriso? Cadê o X? Nada Desfila para a mãe mostrar Que linda, mãe Mãe, mamãe Agora Você está linda Você está muito princesa Cara, essas maçãs aqui são as melhores Juro Só daqui, né, Vi? A Tâmara também é boa, né? A Tâmara também é boa, né? A Tâmara também é boa Olha Vai mostrar para todo Não tem como não ser verdade agora Olha Será que eu levo ou deixo, gente? Quem? Você Deixa Leve Deixa Deixa na cubana de férias Já estamos aqui no avião Prontos para decolar São Paulo Amanhã a gravação do programa vai ser de manhã Por isso que a gente está indo hoje Mas enfim Que Deus nos acompanhe Chegando lá, volto falar com vocês Eu já cheguei e já vim para o quarto Porque a minha intenção é já dormir Acho que eu não vou nem jantar, nem comer nada Só quero capotar mesmo Porque amanhã acorda cedo A gente acorda cedo para gravar Agora que eu fui pensar Eu não trouxe nem roupa para treinar amanhã Tipo assim, às vezes eu acordo antes Dormindo cedo, né? Nem trouxe Mas ok E é isso Já estou aqui pronta para dormir E já vou me expir de vocês Eu não vou fazer mais nada Agora é só deitar aqui mesmo E dormir Então uma boa noite para vocês Duma com Deus Amo vocês demais Obrigada por tudo sempre Daqui a pouco estou aqui de volta Cedinho Estou aqui de volta se Deus quiser Beijo Tchau Se gostou do vídeo Deixe seu like E se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau